Música Meu amor, volta pra casa Não me faça mais sofrer Solidão tem gosto amargo De saudade faz doer Eu preciso de outra chance É você que eu adoro Se você voltar pra casa Eu não choro Sem o seu amor, volta Sem o seu calor, é fria Sem você eu não me achei Nem de noite, nem de dia Dentro do meu coração Solidão é graça A saudade está batendo e dizendo Volta pra casa Meu amor, volta pra casa Não me faça mais sofrer Solidão tem gosto amargo De saudade faz doer Eu preciso de outra chance É você que eu adoro Se você voltar pra casa Eu não choro Sem o seu amor, volta Sem o seu calor, é fria Sem o seu amor, eu não me achei Nem de noite, nem de dia Dentro do meu coração Solidão é graça A saudade está batendo e dizendo Volta pra casa A saudade está batendo e dizendo Volta pra casa A saudade está batendo e dizendo